Primeira imagem depois do Natal, treinando a técnica de pegado, gostei de filmar, agora vai embora, agora mais. Se inscreva no canal e ative o sininho. E aí, nostalgia. Esse preto é o bicho. O branco é mais o bicho. E aí, esse aí então. Enigma. F***, mané. Ah, dá pra alugar ele. Olha, quando será o aluguel dessa criança? Pra quebrar o cidadão? Hum. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.